Rapá, mas eu sou tão azarado, eu tô indo pescar e eu esqueci de trazer minha bebida, mas dá uma espiada o que eu achei. Tem cigarro, charuto, pingo, whisky. Então, tem um whisky aqui, ó. Vou tomar uma gola, essa coisa aqui. E aqui? Oi, gente. Ah, que delícia. Vou usar a tampa, né? Tem a tampa, essa desgraça aqui. Bom, você já viu que pescador é disso mesmo, pescador não precisa comprar nada. Só achar na beira do rio. Ah, na beira do rio não, na beira da estrada, né? Macumba. Vou morrer com essa bosta, hein? Vou morrer só aqui de cirrose. Alô? Vou pescar agora. Alô? Aí. Aí.